E fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre o domínio morfoclimático da Caatinga. Mas antes de darmos início a este nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então agora que você já se inscreveu e já deixou o seu like, bora para o vídeo. Mas antes de começarmos de fato a aula, eu quero saber, você sabe o que significa Caatinga? Então Caatinga e Tupi significa Mata Branca. E esse domínio da Mata Branca ou da Caatinga ocupa cerca de 10% do território brasileiro, se distribuindo pelos estados da região Nordeste e por Minas Gerais. O principal bioma que compõe esse domínio é a savana, que é chamada de Caatinga. Então a Caatinga ocorre exclusivamente no Brasil. Apesar de ser vista erroneamente como um bioma pobre, ela pode uma grande diversidade de espécies de plantas, muitas das quais são endêmicas. Essas espécies endêmicas são espécies que ocorrem exclusivamente em uma região geográfica, nesse caso na Caatinga. E as principais características da Caatinga são um clima semiárido, ou seja, quente e com pouca chuva. E uma outra característica é que as chuvas estão concentradas principalmente entre janeiro e junho. E durante o período da seca, a temperatura do solo chega até 60 graus Celsius. E a forte incidência de luz solar acelera a evaporação da água das lagoas e também dos rios, caracterizando a Caatinga seca. Já durante o período de chuvas, as águas encharcam o solo e as plantas formam folhas verdes, tomando conta da paisagem, caracterizando a Caatinga verde. E mesmo durante a estiagem, que é o período de seca, o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba não secam completamente. Esses rios permanentes provém a água durante todo o ano. E um outro fato é que mais de 30% da paisagem natural do domínio das Caatingas já foi modificada e também está ocorrendo um processo intenso de desertificação devido à substituição da vegetação natural por campos cultivados e pastagens, principalmente por meio das queimadas. Além, é claro, do desmatamento para extração de madeira, produção e lenha de carvão vegetal e a retirada de argila para a produção de vasos nas olarias é um grande exemplo que acaba ameaçando esse domínio. Uma outra questão é que muitos seres vivos da Caatinga possuem adaptações que permitem a sua sobrevivência durante um longo período de seca. Então certas plantas têm folhas seduzidas e cascas grossas que evitam ou diminuem a perda de água para o ambiente. Cactos como o Mandacaru e o Shikishiki armazenam a água em seus tecidos e algumas espécies de peixes conseguem adiar o nascimento à espera das chuvas, ou seja, os ovos eclodem com a chegada da água. Um outro exemplo é a Perereca Gia de Parede, que tem uma fina camada de cálcio sobre a pele que reduz a perda de água. No final do período chuvoso, esse anfíbio, a Perereca, se esconde de costas num buraco de árvore e usa a cabeça como tampa e escudo, podendo ficar assim por meses ou até anos. É isso mesmo que você ouviu, até anos. Eu espero que vocês tenham entendido as principais características sobre o domínio das Caatingas e até a próxima aula.